E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Hoje eu tô trazendo pra vocês aí, ó, eu peguei e descasquei aqui o limão, né? E já tirei e deixei em pedaços assim, ó. Quero mostrar pra vocês aí que eu vou colocar o suco de limão nessas forminhas e congelar. Então eu vou usar essa máquina aqui, ó, pra vocês verem como é que funciona. Então, já liguei aqui, só vou largando aqui em cima, ó, trancou ali. Agora, ó... Deixar aberto aqui pro lado pra começar a sair. E aí 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 Ó, vocês podem ver aqui que tem bastante ali, ó, até ali dentro, ali, ó. E aí Tem que esperar que às vezes ele tranca um pouquinho ali em cima, ó, aí é só girar ao contrário. E aí Mas como eu tô jogando mais e mais, então ele vai empurrando, né? E aí 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 Eu tô que eu entrava uma lá em cima, ó E aí E aí E aí E aí E aí Se giro ao contrário, geralmente ela sai, ó, geralmente ela cai, ó, Mas como eu tô colocando mais aqui ele vai empurrando, né? Então não tem problema também, ó, vocês podem ver aqui é bem rápido, eu estava fazendo devagar com o mamão, mas é bem rápido assim e tira todo o suco, vocês podem ver que aqui atrás ficou o bagaço, então tira bem o suco e não oxida a fruta, não perde as propriedades, então essa é uma dica, por exemplo um limão, esse limão aqui não é aquele verdinho, é um que é laranja em volta, é um limão caseiro, vamos dizer, e é bem prático, então se você gostou, se quiser mais dicas de sucos e ideias, então aqui no caso eu vou congelar aqui e depois eu fico com os cubinhos, fica bem prático assim para tomar depois, então é isso aí galera, se você gostou desse vídeo aí, deixa o likezinho e já se inscreve no canal aí, certo? Valeu!